Fala pessoal do Fala Falador, hoje estou aqui com o meu grande amigo, nosso grande ícone da nossa época de escola, Mateuzinho, o Mateus Silva. Tudo bem, Mateus? Bom. Quanto tempo, hein, cara? Cara, faz um tempasso, né, velho? Tá diferente, olha essa barba, ó, ficou, ficou show, ficou show. É, na verdade eu não deixo muito grande assim, é que estou precisando de um cabeleireiro mesmo já. Já faz um tempinho, né, com ela aí. Já, acho que tem um mês já, que estou sem cortar, aí tem que... Gosto dela mais curtinha, né, mas eu curto dela também assim, maiorzinha. É, eu não consigo, mano, a minha cresce ela vai ficando as falhas aqui assim, vai ficando bem. Ah, a minha tem uns também, se reparar bem, tá ligado, mas ela é um pouquinho mais cheia. Pra quem não lembra, eu e o Mateuzinho vivíamos grudados um no outro, literalmente grudados um no outro. Mateus, você sempre foi meu melhor amigo da escola ali, junto com todo mundo, com o Gustavo, com o Ricardo, com o Luiz, com toda a galera ali. Mas, mano, que saudade, muito bom ter você aqui, obrigado por ceder o seu tempo e a sua agenda. A sua agenda, super... Super lotado. Ah, mas, pô, seu trabalho, né, cara? É, sim, sim. Não, final de semana é mais tranquilo, né, mas... Beleza. Dia de semana é complicado mesmo, não tem o que fazer. Conta pra gente, Mateuzinho, conta aí, eu quero saber tudo da sua vida, cara. O que aconteceu depois do desafio lá que você saiu? Conta, o que você consegue contar pra gente aí de tudo que você fez da sua vida, cara? Meu Deus, aconteceu tanta coisa, né, várias coisas. Porque depois que eu saí, né, eu saí no primeiro ano de ensino médio, né? Fui pra ETEC ainda. Daí na ETEC, meu Deus, muita coisa aconteceu lá, três anos lá. Porque, sei lá, eu fui meio idiota naquela época. E ao invés de eu aplicar pra ir pro segundo ano, eu apliquei pro primeiro ano, né? Então, meio que eu repeti o primeiro ano. Por que você fez isso? Porque eu não sabia, né, eu tinha conversado com o André, o André, o André, não lembro exatamente o pronúncio. O André? O André, isso. E aí a gente tinha combinado de ir junto, né, lá pro ETEC. Só que eu não sabia que dava pra ir pro segundo ano. E aí ele fez pro segundo ano e eu fiz pro primeiro. Nossa, Matheus. Eles também não falaram nada pra você, né, da ETEC. Ah, pô, eu também sou... Eu fui meio idiota também, né? Eu podia ter me informado melhor, né? É, sim, sim. Fui foda-se. Fui foda-se. Beleza também, né? Foi massa, sim. Porque eu conheci muita gente. Inclusive, gente que até hoje eu converso, né? E são meus amigos também, né? Eu... Minha primeira namorada foi de lá também. Então, né, tipo... Foi bom também, né? Tipo, foi uma bosta ter repetido. Eu acho que também... Deu tempo de eu amadurecer um pouco mais na escola. Antes de sair pro... Assim. Aí, logo depois que eu saí... Eu já tava namorando, né? E eu fui pra Austrália também. Fiquei seis meses lá na Austrália pra estudar inglês e tudo. E isso, né? Tipo, a gente namorando à distância, né? Então, eu tava lá, ela tava aqui. E ela também começou a fazer faculdade aqui. Então, tipo, foi... E você foi estudar o quê lá? Fui estudar inglês lá. Só aprender inglês, assim. E também, né, tipo... Conhecer lugares novos. Eu tenho uma tia que é de lá, né? E foi... Foi um tempo bem difícil, né? Enquanto eu tava lá. Foi meio complicado, assim, as coisas lá. Mas... Sobrevivi. E, tipo, graças a isso... Eu... Consegui voltar pra cá e... Mudar de cidade das casas dos meus pais, né? E tudo. Queria uma independência, assim. Foi algo... Muito... Meio traumático. Mas, pelo menos, né? Me ajudou bastante, assim. E... Daí, quando eu voltei da Austrália pra cá, eu... Vim pro Paraná. Que ano isso? 2016, se eu não me engano. Eu entrei na faculdade. Cidade do meu pai. Ponta Grossa, né? Ponta Grossa, isso. Você gostou da Ponta Grossa, Matheus? Cara... Falar que era legal lá, sabe? Tipo... Na época, eu não via, né? Como legal. Porque eu tava na faculdade, né? Tipo... Universitário não tem muita grana. Não tem muito o que fazer. E... Aí você fala... Não é muito diferente de hoje, eu também, né? Igual a gente hoje, né? Não tem muita diferença. É, eu não tenho tanta grana, né? Mas... Mas pelo menos dá pra... Dá pra viver ali, né? Dá pra sobreviver. E... E aí eu comecei a faculdade, né? Fiz faculdade de sexta ocultação. E... Daí... Depois disso, veio a pandemia, né? Na pandemia, eu voltei pra casa da minha mãe lá, tudo. Tipo... Não consegui terminar a faculdade. É... Tipo, tranquei aquele semestre lá. Fiquei, assim. E aí fui levando na... De qualquer jeito. E aí... Durante a pandemia, eu terminei o meu relacionamento também. Que eu tinha. Que eu ia lá. A gente ficou... Acho que foram sete anos juntos. Bastante tempo, hein? Foi. É. E... E aí, no meio da pandemia, um amigo meu lá de Ponta Grossa... Me falou, né? De um trabalho, assim. Que ele tava começando lá. Um projeto novo lá. E tinha um investidor já e tudo. E... Desde... Eu fui, né? Pra Ponta Grossa. Voltei pra lá. Pra... Pra... Pra começar a trabalhada aí, né? Eu ainda tava, né? Como eu disse, na faculdade ali, mais ou menos. Mas ainda não... Tinha desistido exatamente. E aí... Quando eu voltei, eu tava... Nossa. Muito sozinho lá. Porque, tipo... Tava durante a pandemia, né? Tipo, não podia sair e ver os amigos. Os amigos de lá também eram de outra cidade, né? Fiquei muito difícil tudo isso. Então, tipo... Tava bem sozinho lá. E... Não sei como que eu aguentei ali, né? A pandemia. Sem poder ver muita gente. Deu uma engordada, né? Como dá pra ver. Bota. Se que se emagrecesse um pouco mais, você sumia. Pô, eu sumia, velho. Eu pesava 60 quilos, velho. Agora eu tô com 90. Pelo 30 quilos ainda. Tô louco, Matheus. É, é. Eu ganhei, né? Era um raio na ponta direita ali do nosso sal, ali. Pois é. Eu aguentava correr pra caralho depois, né? Inclusive, antes da pandemia, né? Eu fui viciado em cigarro também, né? Tudo. Não sei. Bastante tempo ali. Depois da pandemia, sei lá, eu tomei um jeito ali. Falei assim, não quero mais isso, né? Pra minha vida. E... E aí, né? Essa empresa que eu trabalhava, ela se mudou pra Guarapuava agora. E aí eu vim junto com essa empresa, né? Aconteceu várias coisas também, né? Tipo, o Piaque começou comigo, ele não aguentou a mudança também, tudo. Ele foi embora pra cidade dele. Ou seja, ele te trouxe e te deixou sozinho aí. É. É, tipo, não sozinho, porque a empresa toda veio, né? Veio com alguns amigos, tal, 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 coisa. Então a gente se ajudou ali. Foram quatro pessoas que vieram. Ainda era uma startup naquela época. Hoje em dia a gente já tá com 30 pessoas trabalhando ali. E o que você faz hoje? Hoje eu entrei como programador e hoje eu tô mais como infra, né? Com a infra ali. Então eu sei, tipo, dos servidores, eu mexo com os servidores ali. Eu não sei exatamente a estrutura do banco de dados lá, mas, tipo, eu que tô uma mexida ali e tudo. Deixo tudo rodando e tudo certinho, né? E é tudo presencial? Você vai lá, trabalha presencial e volta? É, é presencial. Fica uns 10 minutos aqui de casa agora. E eu acho que uma coisa boa, né, de sair de São Paulo é que é, tipo, eu gasto 10 minutos a pé pro meu trabalho, né? Fica a dica aí pros nossos amigos. Venham pro interior, venham pra... Sai de São Paulo, gente. Sai dessa loucura. Ou trabalha remoto ou sai de São Paulo. É, sai dessa loucura aí. Vem pra cá, tem tanta coisa boa pra cá. Pro interior, exatamente. Mas é mesmo. E o seu sotaque tá bem paranaense, né? É, 10 anos, né? Quase. Tá lembrando da bozena, né? Do paladar cá. É, se tem um pato branco, tá aqui perto aqui, relativamente perto. Como o Guarapava fica no centro do Paraná. Você tomou um copo de leite quente aí? Leite quente. Pior que eu não tomo leite. É, é isso aí. Tá esquivando bem, tá esquivando bem na nossa soeira. É isso aí, Matheus. Bom, os tempos mudaram, mas a gente não. Continua a mesma mentalidade. Continua? Com certeza a mentalidade sempre. A gente vai tá velhinho, eu vou falar assim pra você. É, leite quente, Matheus. Leite quente. Mas é isso aí. O importante é... Você tá bem hoje? Tá casado hoje, Matheus? É, então... Lá em... Quando eu voltei, né? Pra trabalhar em Ponta Grossa, eu conheci uma gori ali. E... E aí agora, no final do ano passado, em dezembro, ela veio pra cá, né? Pra morar comigo aqui em Ponta Grossa, em Guarapava. Então, a gente tá morando junto, né? A gente não tá casado oficialmente ainda. Mas, né? Eu, pelo menos, digo ali que a gente já tá meio noivo ali, né? Tudo, então... Pras outras pessoas. Mas, ainda assim, não é algo oficial, né? Tipo, é só... No boca a boca, não. Aham. Mas é isso aí, cara. E não, e que bom. Se ela veio até Guarapava pra você, pra ficar com você... É, com certeza, cara. É... Vale a pena, cara. É um gesto de amor ali, né? Boa! Bem grande ali, né? Tá certo, que bom, cara. Fico muito feliz. Sim. Por... 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 Por saber que você tá bem, por... Todas essas dificuldades que você passou aí, né? Lá na Austrália, em São Paulo, na pandemia. É... É, a gente fica... Eu fico até pensando assim, falei... Poxa, eu... Saber... Se eu soubesse de tudo isso, eu poderia estar mais perto. Mas, às vezes, não precisava saber. Era só mandar uma mensagem, estar perto de mim. Ah, eu acho assim também, né? Tipo, tudo bem. Na Austrália, eu acho mais difícil, né? Mas, durante a pandemia, acho que todo mundo não tava bem também, né? É. Todo mundo tinha... Todo mundo lutou a sua... É, mas... Eu acho meio difícil dar suporte pra outras pessoas naquela época, né? É, mas... Que bom que passou, né? Sim, sim. Agora já estamos... Melhor, já. É isso aí. Vamos falar de coisa boa agora, então. Vamos contar, então. Matheus, vamos lembrar da nossa época de escola. Vamos abrir os trabalhos. Vamos começar os trabalhos. Tem muita história, né? Muitas coisas pra gente contar. Conta, qual que é a sua primeira lembrança do desafio? Porque eu acho que você estudou antes do desafio, antes de eu entrar, né? Em 2008. Eu acho que você tava antes já. Ah, acho que sim. Eu entrei na quinta série lá. É, então. Conta aí quais são suas lembranças dessa época aí. Quem que você já conhecia da nossa galera. E suas lembranças aí. Vai lembrando aí de tudo. Vamos contar as histórias. Cara, pior que eu não sou muito de lembranças. Mas eu lembro... Deixa eu pensar. Puxar na memória aquela época. Que eu lembro do... Cara, eu acho que... Antes de vocês entrarem... Eu não lembro se era separado duas salas, né? Porque a gente era o B, né? E aí tinha o A. E... Então era tudo junto, pelo que eu lembro. Tinha o Luiz. Acho que o Luiz estudava lá já. O Nakamura. Eu não lembro, né? O Cavalotti. Acho que eles estudavam já lá, se eu não me engano. Talvez. Mas é que pra mim, assim, realmente... Então vamos lembrar a partir do momento... Eu sei que a sua vida só fez sentido quando eu entro... É porque, assim... Eu não conversava com ninguém antes de você entrar. Eu era, tipo... Não era bem excluído, né? Mas eu era realmente uma pessoa que... Não era muito de fazer amizade, assim, de conversar, né? Então, tipo... Não lembro tanta coisa, assim. Eu ia pra escola, assistia a aula e ia embora. Era essas lembranças que eu tenho, né? Não era algo muito emocionante, assim. E da oitava B, então? Vamos começar com quando eu cheguei, quando chegou todo mundo, que a gente começou a ficar mais amigo. O que você lembra de alguma história? Alguma coisa engraçada nossa daquela época? Oitava ou nona B? Cara, da oitava, exatamente. É, oitava ou nona? Não, pode ser. Vamos abrir mais, moleque aí. É, não muita coisa, assim. Eu lembro que a gente sentava junto ali. Tinha a Erika. Que eu conversei bastante com ela também, né? Tipo, a gente ficou muito amigo na época. A Sika, né? A Bia. A Sika, a Bia. A Bia, a Sika. Era a gente, né? Era nós. E o Henrique, né? Também. E o Henrique. A gente era o nosso grupinho mais... Mais bem formado ali, né? Sim, a gente fazia bastante coisa junto. Você lembra como é que a Shima te chamava, Erika? Tio? O tio, lembra? Tio. Quando começou esse negócio de, o tio? Cara, eu não lembro. Eu não faço ideia de onde começou isso aí. O tio, aí você ficava, o tio, não sei o que, não sei o que lá, tio. Aí ficava, o tio, o tio. Eu não lembro exatamente como começou. Eu lembro dessas coisas. Foi massa. Depois, nessa mesa, a gente zoava bastante. Ah, a gente zoou aquela vez do... Eu acho que você tava junto, que eu falei com a Erika que a gente ficou se xingando. Eu e ela, amigo, mas se xingando. Aí a gente foi pra diretoria. Acho que você foi junto. Foi todo eu e ela com você, o Henrique. E o negócio a gente foi pra Andréia. Você lembra disso? Cara, acho que eu lembro mais ou menos. Porque foi quando eu comecei a ir pra diretoria ali. Foi a época que você começou a ir pra diretoria também. Exato. Porque antes disso, como eu disse, eu não tinha muita amizade, né? Eu conversava, ia pra escola e ia embora. Também não vivia, né? Era só aquilo. Era só isso. Então, foi a época que eu... Era engraçado. Você lembra as vezes que a gente saía e eu ligava? Mãe, Matheus pode ir lá em casa? A gente ia só pra jogar videogame, pra fazer um trabalho de matemática. Fazer trabalho. Ficava jogando. Ficava jogando o resto do dia. Era massa, nossa. A gente saía, ia pra casa da minha avó às vezes, lembra? A gente saía, ia ver minha avó, depois voltava. Nossa, o Matheus viria comigo, cara. O Matheus era o chaveirinho, cara. Fazia tudo mesmo. Chaveirinho, cara. Nossa, mano. Muito bom, muito bom. E... Aquela vez que a gente foi pra casa do Luiz também. Ah, sim. A gente chegou a dormir lá, acho que sim, né? A gente dormiu lá. Sim, sim. Foi. A gente dormiu lá uma vez. Jogamos bola, acho. Nossa. Nossa, o dia todo, cara. Jogando bola o dia todo lá na casa do Luiz. A gente não sabia, né? Mas a gente... Ah, mas vai. Mas vai. Você ainda sabia mais que eu. Eu só ia... É, naquela época eu era baixinho, magrinho, né? Então, dava pra correr bem bastante, aguentava. Como eu falei, o Matheus era aquele ponto direita-veloz, né? De profundidade, né? De profundidade. Mas eu lembro do... Eu lembro do... Você lembra uma vez num vôlei? Vôlei não. Num handball. que a gente jogou, só que era à tarde. Era de tarde. Era um treino à tarde de handball e a gente ficou. Você ficou no gol e eu era o seu adversário. Eu fiquei na... Contra você e você no gol. Aí tinha o Matheus Farina, que era um ano mais velho que a gente. Eu não sei se você lembra dele. Um outro Matheus. Ele era um ano mais velho e ele tava no gol do meu time. E a gente, em vez de jogar, a gente ficou conversando. Você saiu da... Ficou na beira da área e eu na entrada da área. E a gente conversando. Só que você era meu adversário. O Matheus, goleiro, pegou a bola e olhou e falou assim, vai. Aí eu olhei assim e ele jogou a bola pra mim. E a bola foi indo assim. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E você já te ficou. Meu, e agora? Eu sempre pulei, eu fiz assim. Eu fiz com a mão. Pum! A bola bateu na minha mão e cobriu você. Você não lembra disso ou não? Desse dia? Cara, desse dia exatamente não. Aí simulou caramba. Eu falei, mano. Mas eu lembro de alguma coisa assim. Foi uma maior cagada que eu fiz da minha vida. A mão do Maradona lá que eu fiz. Na hora que você descreveu, eu lembrei do Maradona. É, foi isso mesmo, cara. Esse foi engraçado. O mal que eu sempre lembro com todo mundo, o dia que todo mundo foi pra diretoria por causa do Adilson. O Adilson. Caramba, fala ali, Adilson. Você conversa com o Adilson ainda? Não, mano. Eu quero trazer ele aqui. Eu preciso achar ele primeiro. Não sei onde ele tá enfiado. Inclusive, Adilson, se você tá assistindo esse vídeo, aparece, né, cara? Aparece, manda mensagem. Vamos falar das coisas. A gente ainda é amigo. Todo mundo é amigo ainda. Eu lembro da história que ele fez lá, do Harry Potter lá, mano. Nossa, isso aí... Acho que eu sonhei um dia com essa história dele, mano. E o xadrez de bruxo? O xadrez de bruxo, mano. O cara foi genial ali, mano. O cara acho que deveria virar escritor ou ir muito pra essa área, mano. Porque o cara era foda. O Adilson, com certeza. Não, você lembra o que aconteceu com a Alessandra? E vocês e o xadrez de bruxo? Você, o Adilson, o Alessandro e o xadrez de bruxo? Não lembro. Vocês passaram o dia, a manhã toda, cortando as peças, desenhando, fazendo o tabuleiro. Em vez de estudar, é óbvio, pra que estudar, né? Vocês passaram a manhã toda fazendo, desenhando o xadrez, tatatatatá. Quando chegou na hora de jogar, era a última aula, era da Alessandra. A Alessandra, nossa professora de química, lá na frente, olhou. Olhou e falou assim, eu não acredito que vocês estão fazendo isso. E eu, na hora, eu tava colando. Era tipo uma, não era uma prova, era um trabalho, eu tava colando do Henrique, ou da Angela, não sei. Eu tomei um susto, mano, eu fiquei tipo, ela falou, não acredito que vocês estão fazendo isso. Aí eu falei, e vocês atrás de mim. Aí ela foi, aí eu falei, mano, é agora. Aí ela passou reto por mim, pegou o xadrez de vocês, jogou tudo no lixo. Aí eu, ao mesmo tempo que eu fiquei, caramba, eu, ufa. Desculpa, Alessandra. Eu lembro, eu lembro disso. Eu tava colando, só. Meu Deus, mano, nossa, a gente fazia todo menos estudar naquela época ali, né? Eu olhei pra vocês e você tava com vontade de querer chorar, tipo, mano. A gente fazia toda fazendo essa chota aí. Perdemos o dia inteiro fazendo o bagulho. Era melhor ter estudado, né? Pra no final... Pra no final ter acontecido. A gente não conseguiu, não conseguimos jogar uma partida. É, na hora que vocês... Em vez de guardar, deixar pro dia seguinte, não. Não. Jogar na hora do recreio, sei lá, depois da aula, não, né? Tem que jogar durante... Vamos ver se você lembra dessa que eu vou contar agora. Tava eu e você sentados, pra variar ali no fundo, ali no barato, tá? Era mais pro canto ali, perto da janela. E aí, o Luiz, ele levantou e foi apontar, acho que, o lápis dele no lixo. E a gente, em vez de pressa atenção da professora, ficou olhando pro Luiz. Você lembra disso? Não? Aí, alguém fez alguma palhaçada, alguém começou a fazer alguma coisa, começou a dar uma confusão lá atrás. E a gente olhou e ficou olhando pro Luiz, olhando. Aí, o Luiz deu uma aquela risada. Aquela risada dele. Você lembra? Aí, eu lembro, você se olhou pra mim, sabe que eu não precisava falar nada? A gente... Anda, que engraçado a risada do Luiz, cara. Ele ro 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 daquela risada dele. Eu lembrei. Muito bom, velho. A gente era muito besta, cara. A gente ria de tudo, né? Nossa, cara. Não tinha nada. Nossa, mano. A risada era de tudo. Fazer as coisas sérias, viu? Eu lembro quando a gente se conheceu. Ah, é. Conta aí. Vamos lá. Aquele desenho lá do Biologia, lembra? Era do... Desenho de Biologia? Não era de Português? Do Tony Ramos? Não, que a gente fez. Era pra desenhar, se eu não me engano, os órgãos reprodutores. Uma coisa assim. Acho que foi o primeiro trabalho que a gente fez junto. É verdade. Agora sim. É isso mesmo. Verdade. Era Ciências. Não era nem Biologia ainda. Ciências, né? É. Foi isso. Matheus, eu não lembrava mais disso, Matheusinho. Não lembrava, cara. Não lembrava. Agora... Eu lembrei agora. Caramba. Bloqueou na memória aí. Cara. Professor de Ciências da época? Eu não lembro. Quem estiver assistindo, lembra? Deixa nos comentários, porque eu não lembro quem foi. Mas é verdade. Mandou a gente fazer... Ah, mano, também? Olha aqui. O que o professor tem na cabeça? Desenhe o corpo e os órgãos da pessoa. Pô, meu. É, ele tinha que escrever. Era uma cartolina, assim. É isso mesmo. Durante a aula até mesmo. Acho que nem tinha... É, não. Foi na aula. Eu lembro. Foi na aula. Eu lembro que a gente sentou no fundo, no canto. Eu lembro até hoje. Agora eu comecei a lembrar. Lembro até hoje. Eu não lembrava, agora eu lembrei. Mas foi isso mesmo. Desbloqueou a memória. Aí a gente dá... Aí, mano, e pra desenhar o pinto do cara? Nossa, mano. Eu lembro. Eu desenhei lá, isso tudo. Aí você... Falou, mas você já desenhou. Aí eu falei, eu desenhei o caralho. E aí... Isso! Eu realmente o caralho. É verdade. É isso mesmo. Aí você falou, realmente, é o caralho. Realmente, cara. Eu falei, mas você já desenhou? Não desenhei. Desenhei o caralho. Aí eu... Enfim, sim. Desenhei o caralho. Foi a primeira piadinha que a gente teve. Foi a partir daí, mano. É verdade, Matheus. E foi aí que começou a nossa amizade. Cara, que engraçado, mano. Agora eu tô lembrando disso tão bem, cara. Mãe. Minha mãe que tá assistindo. Vai provavelmente assistir isso. Eu falei pra ela. Mãe, eu tenho um convidado que você conhece bem pra caramba. Ela, quem que é? Eu falei, não vou te falar. Mas você conhece bem, mãe. Você deu muita... Não falei que você deu muita carona pra ele. Mas você conheceu. Você conviveu com ele e ele... Bastante, velho. Bastante. Sempre ia pra casa. Só casa depois do... Só pra jogar videogame. Jogar videogame. Viver vídeo no YouTube. Cara, aqui... Vários vídeos no YouTube. Nossa, mano. A gente rachava, mano. Rachava. Foi isso mesmo. Matheus, olha que eu separei umas fotos aqui. Deixa eu colocar aqui na pasta. Aqui. Algumas. Deixa eu só ver se ele tá mostrando. Ah, não. Ele não vai mostrar por enquanto. Na verdade, ele travou. Peraí que ele travou o vídeo aqui. Peraí, meu Deus. Deixa aqui. Peraí. Deixa eu voltar aqui pra minha tela. Isso aqui. Pronto. Peraí que agora eu vou conseguir mostrar. É... Aqui. E... E aqui eu consigo te mostrar melhor. E tem umas fotos... Daquela época. Meu Deus. Eu acho que você tá conseguindo ver. Aí, carregou. Peraí que abriu a... Essa primeira foto. Você lembra disso? Peraí que eu... Não sei se você tá... Não, tá mostrando só o... Coisa... Não tá mostrando a foto do lugar. Ah, não, não. Tá, peraí, peraí, peraí. É, tudo é ao vivo, gente. É edição no pelo. Isso acontece mesmo. Não sou... É ao vivo, é. É ao vivo. Não sou profissional. Não sou profissional. Tem nada gravado aqui. Edito vídeo no Movie Maker. Tá tudo bem. Fazíamos vários... Meu Deus do céu. Não foi... Essa foto não foi na nossa sala, tá? Não sei se você lembra. Não foi. Cara, eu lembro dessa foto. Eu lembro da foto em si. Mas eu não lembro o que que tava acontecendo pra essa foto ser feita. Enfim, a gente foi na sala do sétimo, sexto ano, B, sei lá o que que era. E aí a gente tinha aquela coisa, né? Eu carregava você nas costas, porque você era magrinho. E eu carregava você, né? Falava, só bem, mas vamos lá. Pum. E a gente corria. E não tinha nada de malicioso na época, né? Mas a gente carregava você. Aí, eu não sei quem que é. Eu não sei quem tá atrás de você. Não faço ideia, mas tem... Eu não sei quem subiu. Eu não sei nem como é que você tá aguentando essa pessoa. Ou por quanto tempo você aguentou. É, porque parece que ela tá pulando nessa foto ainda. Com certeza. Eu não sei quem é. Se alguém souber. Se você que tá na foto, você tiver assistido. Cara, quem que usava boné na época, velho? Eu lembro... Eu acho que não é da nossa sala. Eu acho que é algum molequinho pequenininho dessa sala que a gente foi visitar. Será? Eu tenho essa impressão. Porque poderia ser o Gabriel, mas o Gabriel não é tão pequeno assim, ó. Tá muito pequeno pra ser o Gabriel. Ah, não lembro. Ele lembrou... Não, pera. Tô tendo outras lembranças, na verdade. Acho que o... Era o Henrique que usava boné, não era? É, mas eu tô achando a pessoa muito pequena pra ser o Henrique. Tá muito... Né? Mas vamos... Pode ser. Eu vou ver. Outra aqui. E essa aqui. Meu Deus. Era nós, meu amor. Era... Meu Deus do céu. Que foto. Cara, a gente tava rezada com a Shima, hein? A Shima. Nossa. O Adilson também. O Adilson. Esse cara a gente tem que achar ele, mano. Tem muito... Se você conhece esse cara aqui... Você conhece o Adilson. Mande mensagem. Mande mensagem pra gente. Mande o Instagram dele. Mande, sei lá. Mas, cara, olha a gente, mano. Olha isso. Muito novinho, cara. Que? Tem uns... Quinze anos essas fotos aí. Né? 2008 ou 2009. Tem uns quinze ou dezesseis anos essa foto. Dezesseis anos já. Meu Deus. Gente, isso. Né? Só isso. Nossa. Você lembra desse dia? Eu lembro. Foi na sua casa? Foi na minha casa. Lá na parte de cima. Nossa. Que massa. O meu aniversário. A gente fez mais uns churrascos depois também, né? Mas não... Não aí em cima. Não na minha casa. Essa foi a única vez que a gente fez. Na sua casa, sim. Mas eu acho... Eu lembro de ter ido, pelo menos, em um do Gabriel. Do Benasso. Do Gustavo. Ah, do Gustavo. Sim, sim. Era mais na casa do Gustavo. Gustavo. Aí a gente fez isso. Eu fui em um rolê na casa do Gabriel também, mas foi, tipo... Acho que foi a primeira vez que eu saí na minha vida, assim. Nossa, cara. Inclusive. Então. Esse aí foi meu aniversário. Mas eu lembro, eu lembro de a gente ter ido lá. Nossa, cara. Dois mil e quantos? Dois mil e oito, é. Foi meu aniversário de treze anos de idade. E, assim, pra eu te falar a verdade, foi a primeira vez que eu tive amigos, no plural, vindo da minha casa. Porque antes eu estudava no Colégio Rio Branco. Eu tinha alguns amigos, mas eram assim. Eu tinha amigos, só que no máximo eram dois, assim. Né? Sim. Mas eles... Quando um vinha, o outro não vinha. Porque todo mundo morava longe. Jardim da Glória. É... São Paulo II. São Paulo II. Morava, né? Pra Granja Viana. Ou em São Paulo. Ninguém morava igual a gente, que era todo mundo pro lado pobre da cidade, né? Então, quando eu fui pro desafio, né? Que eu saí do Rio Branco, foi quando eu comecei a ter amigos mesmo. Grandes amigos e gente que ficou comigo, né? Por muito tempo. Então, foi isso aí, mano. Essa... Cara, esse dia foi um dos mais felizes da minha vida, cara. Eu falo com todo o amor do mundo, cara. Nesse dia. Essas fotos aí, cara. Tem que... Mostra essa foto para alguém sem explicar o contexto. O que será que a pessoa vai pensar o que tá acontecendo? Eu estava ali. Eu nem... Eu sei o que que tava acontecendo. Vamos perguntar pra senhora Vera, professora de literatura. Que fez a gente usar esse pó branco no rosto. E fazer uma apresentação sem noção alguma. Meu Deus, velho. Cara, tem uma outra foto também. Não tem? Outra pessoa com esse pó branco que eu lembro de ter visto. Ah, tem várias. É que eu peguei só de que a gente aparece, eu e você. Mas, cara, qual que era o intuito... Vera, se estiver assistindo, responde pra gente. Qual que era o intuito de fazer a gente botar pó na cara, branco, com camisa preta, e virar? Porque a gente não lembra o porquê disso. Nem se você lembra o porquê disso. Será que ela tá dando aula ainda lá? Ah, aqui não. No desafio... Eu acho que não. Mudou até de lugar. Minha irmã estudou no desafio. Eu falei com a Vera... Não faz... Ah, não. A Vera tava... Se eu não me engano. Quando? Minha irmã, ela estudou no desafio. Ela saiu do desafio tem uns dois anos. E ainda... O ano passado, eu acho. Nossa, sua irmã é verdade, Matheusinho. E ela tá bem? E ela... Tá, tá bem. Ela tá procurando emprego agora, né? Ela não quis fazer faculdade ainda. Nossa, lembra a sua irmã minúscula. Mas ela é... A sua irmã tá procurando emprego. A sua irmã é criança. É que ela é 10 anos mais nova que eu, né? Então, tipo... Se a gente tinha 13 anos aí, ela tinha... 3 anos de idade. Eu lembro dela. Minúscula que ela tá procurando emprego, mano. Agora, né? Eu tenho 28, então ela tem 18, né? Ela não quis fazer faculdade ainda. Ela acha que ela quer pensar um pouco melhor ali no que ela quer. E ela tava pensando de procurar emprego, né? Ela tava procurando emprego, inclusive. Só que... É, a gente sabe ali que... Sem faculdade é meio difícil, né? Né? Busca emprego, né? São poucas coisas e não são coisas tão agradáveis assim, né? As outras pessoas não querem fazer, né? É, é uma luta. E olha esse aqui, Matheus. Tá no YouTube. Esse dia. Gringo, Matheus. Já é um gringo, que era o meu apelido do Orkut na época. Orkut. Essa foi bem, 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 bem longe. Essa aí foi lá na casa do Gustavo, não foi? Do Luiz. Foi do Luiz, né? Olha lá. Do Gustavo. Fica aí de calão no chão, eu vou arranjar o bico. Meu Deus do céu. E a mãe dele com a gente. A tia que... Surgiu muito aí, Matheus? Ah, um pouco, né? Eu falo com você. Eu falo com você. Por que você me bateu aí, hein? Eu me limpo, vai. Agora. Uma ordem. Ai! Você que pediu, né? Você que pediu, né? Fica aí de calão no chão, eu vou arranjar o bico. Você que pediu, né, cara? É idiotíssimo. E o... E você... O Luiz falou, sujou muito aí, Matheus? Aí eu, é um pouco, né, cara? É um pouco. É um pouco, né, mano? É um pouco, Luiz. Trocamos de nome naquela hora. Nesse dia, a gente saiu mais cedo, porque foi jogo do Brasil. Nossa. Eu lembro, foi Brasil e Portugal. Aí a mãe do Luiz foi buscar a gente pra assistir na casa dele. A gente chegou, só que a gente parou antes no atacadão pra comprar algumas coisas. Só que quando chegou lá, já tinha acabado o primeiro tempo. A gente conseguiu ver só o segundo. Você lembra do jogo? Foi 0x0. A bola. Não deu tempo de assistir. Foi o encontro do Felipe Melo com o Pepe. Encontro de dois gladiadores. Nossa. Mas, nossa. Cara, eu lembro algumas coisas, assim. Mas, tipo, talvez se a gente for conversando aí, talvez lembra de mais coisas, assim. Eu também. É o que eu tô falando, as coisas que eu lembro, e tô lembrando de outras aqui. Aquela que todo mundo viu pra diretoria, porque o Adilson falou pro... O Chapolin falou pro Adilson, né? Tem mulheres no ambiente. Aí desceu todo mundo pra diretoria, pra... Pra Andréia. E ficou... O Adilson, do nada, foi sozinho, daí ele voltou e falou O Andréia, eu tô chamando todo mundo pra diretoria. Aí desceu todo mundo pra diretoria. Mas por quê? Só, velho? Ela só chamou todo mundo. Aí a gente desceu e ele... E ela começou a falar, o amor de aquele calor, lembra? Você lembra desse dia? Nossa. Não era foda. O calor, mano. Naquela sala da Andréia e o Gustavo peidando naquele sofá. E as aulas que a gente tinha aqui antes de assistir num sofá. A gente ia naquela salinha. Lá no corredor. Nossa. Tia, eu lembro disso. Mas do que que era... Literatura. Mano, a gente via um filme. Tão ruim. Uma vez. E aí o Marcelo ficava fazendo assim, com o dedo enfiando aqui no ouvido do pessoal. Você lembra disso? Meu Deus do céu. A gente tinha ninguém civilizado naquela época. A gente entrava, já pulava direto num sofá. Mano, já era uma maior briga pra ver quem caiu no sofá. Mano, era uma maior briga, cara. Não tinha ninguém civilizado. Ah, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Ninguém era civilizado naquela época. Eu lembro, eu lembrei. Sofazinho lá. A gente teve uma vez e a gente assistiu o Premonição, eu acho. Ô, louco, Premonição. Premonição, a gente assistiu. Foi o 3, eu acho, ainda. Foi do... Eu lembro mais ou menos, porque eu não gostava de filme de terror e aí eu assisti mesmo assim. Caramba, mas foi na aula ou foi o pessoal que foi lá assistir? Ah, eu acho que foi depois até, assim, tipo, o pessoal que ficou lá na escola, depois da aula, ficou assistindo. Tipo, eu acho que era a última aula, assim, do dia, sabe? Daí a gente começou... A gente foi pra lá, assistiu alguma coisa séria da aula. E aí, depois, tipo, acabou a aula e a gente ficou assistindo. Você lembra do teatro que você era o bispo? Teatro? O teatro de português, eu não lembro. Ah, acho que eu lembro mesmo. Todo mundo era... Eu quero ser frade, eu quero ser frade. Eu lembro de uma novela também que a gente fez, mano, a gente cenou lá. Uma novela, logo no começo, quando eu cheguei, a gente fez uma novelinha de português também com a Cida. A Cida passava uns negócios legais, você lembra da Cida? A Cida passava uns negócios legais pra gente. Inclusive, a gente zoava, a gente falava do Paulão naquela época, fazia o Paulão, o Paulão, o Paulão. O Paulão, pra quem não... Acho que eu falei já em outro, mas o Paulão, pra quem não sabe, era um personagem fictício que a gente falava, que era um negão de 300 metros de altura, que ia pegar você se você tivesse desprevenido em algum momento. Então eu lembro que a gente tava, todo mundo falando, no meio da aula da Cida, todo mundo falando, ah, o Paulão, o Paulão vai te pegar, o Paulão não sei o que. Aí ela falou, gente, por favor, não sei o que, o que vocês estão falando aí? Não, professor, é o Paulão, não sei o que. Ela falou, gente, mas o que o Paulão tem a ver com a história? Nossa! Aí a gente... Não tinha decoro nenhum, gente. Até os professores sofriam com a gente. E o Paulão, você não viu mais, Matheusinho? O Paulão, faz tempo? O Paulão, faz tempo. Acho que eu não lembro de ter visto ele, na verdade. Só ouvi falar, só. Só histórias. Ô, Matheus, tem uma coisa engraçada. Engraçada, sim. Agora, pra mim, é engraçado lembrar. Mas na época que a gente fez o oitavo ano e o nono ano, que foram os melhores anos ali do desafio pra mim, quando muita gente saiu daquela época do nono ano, foi indo pro primeiro ano. E foi todo mundo, assim, saindo em, tipo assim, o Ricardo, que era muito meu amigo, o Adilson ficou, mas o Gustavo, também era muito meu amigo, saiu. Eu acho que foi quem eu mais senti, assim, né? A falta de quem saiu foram do Ricardo e do Gustavo. E aí, naquela época, a gente foi pro primeiro ano do ensino médio. O primeiro ano foi 2010. E começou... A sala meio que deu aquela separada, né? Você lembra disso? Sim, teve. Ah, entrou umas pessoas novas também, né? Mas deu uma separada boa mesmo, né? Foi... A gente dava risada todo dia, né? Na escola. A partir daquele momento, a gente passou a não... Não era aquela coisa tão engraçada. Parecia um negócio mais sério, mais chato. Quando tinha uma piadinha, era uma piadinha meio... Era mais ofensiva. Era um negócio meio estranho. Eu não... Né? Eu lembro, assim, bem... O que você lembra dessa época, assim? Cara, eu lembro de ter bastante dessa segregação mesmo, como você falou, né? De ir pra lá, pra cá e... Ah, o povo também era... Todo mundo jovem também, 15 anos. É, né? Tipo, era jovem, a gente... Fia crescendo mais, né? Era idiota antes disso também, né? Realmente, como você disse, a gente vai crescendo, né? A gente aprendeu a viver com as pessoas, né? A conviver e a respeitar as pessoas também, né? Mas naquela época lá era bem foda mesmo, né? Tipo, de tudo, assim. É, lembrei de algumas coisas bem paia mesmo. É, era bem chato mesmo. Porque tinha coisa... Mas... Mas é... É, ainda foi legal ainda, né? A gente ali... Porque eu acho que ali foi o momento que eu mais conversei com a Dilson. Eu não lembro de tanto antes, assim, né? Mas ali no primeiro... É, ficou bem a gente. Eu, você, o Adilson... Adilson... O Henrique e a Ângela, né? A Ângela... O Henrique e a Ângela... A Ângela passou a ficar mais com a gente também, né? Aham. Naquela época. Porque ela ficou sozinha também, não tinha... Ela não conversava muito com as meninas também? Tinha, acho que ela era a Natália, né? A Natália, é. A Natália saiu. A Natália, que era amiga dela. Bem, ali, bem próxima, né? Daí ela saiu e a Ângela veio conversar mais com a gente, né? Aí teve a... Do São Paulo 2, né? Que era o Gabriel, acho que o Marcelo... É, o Gabriel, o Marcelo... Já era, a gente já era com a mesma turminha, mas aí foi ficando... É, tipo, aí você... Como eu falei, acho que deu uma separada boa ali, né? A gente sempre conversou bastante ainda, né? Mas aí você, do Gabriel... Do Gabriel... Do Gustavo, você ficou mais amigo pouco depois também, né? É, depois que acabou a escola, porque eu fui pros Estados Unidos e voltei, né? Eu encontrava muito ele, muito o Gustavo. A gente fez academia junto um tempo, né? E... A gente daí foi com o Douglas, né? O irmão dele. Você conheceu o Douglas, né? E a Schneider? A gente conheceu. A gente fez. A gente foi fazer um churrasco lá, conheci ele e o pessoal. Então, tem bastante. Quem é muito legal da... Toda vez que eu... Não encontro mais porque eu moro longe, mas quando eu falo, eu dou bastante risada é com o Luiz, cara. O Luiz... O Luiz... O Luiz é... Pô, ele é gente boa, mano. Eu acho que o pessoal... Muita gente pegava muito pesado com ele, pra zoar ele. Céu, né? Mas ele também se irritava, ele também provocava os outros, mas ele sempre é muito legal. Eu gostava muito dele. Sempre gostei muito dele. A gente saiu com... A gente saiu, eu e a minha noiva, a Carol, a gente foi pra São Paulo e eu combinei de encontrar com o Henrique Castro, que é o... Depois que você saiu, ele entrou. A gente fez bastante amizade, a gente é muito amigo até hoje. E... E o Luiz, junto. O Luiz também conheceu ele, estudou junto. E aí a gente foi num barzinho, né? E... E a gente chegou e eu procurando o Luiz, né? E não achava o Luiz chegando no barzinho, eu com a minha noiva, né? E a Carol, ela é daqui de Marília, ela não conhece nada de São Paulo. Ela sempre... A impressão dela é que é tipo assim, em São Paulo, onde você andava, vão te assaltar, assim, né? Tipo... Não é que ela tá tão errada, né? Mas assim, não é toda hora também, né? Sim. E a gente tava num... Pode ser que aconteça, mas também não. Mas não é toda hora. A gente foi num barzinho lá e procurando, cadê o Luiz, mano? Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Mano, na hora que a gente encontra ele, cara, ele ia aí, cara. Mano, ele tava com uma roupa, ele parecia o Doutor Estranho, com o Alceu Valença, cara. Com o cabelo assim, grandão, assim. Mano, eu falei, cara... Eu vi umas fotos dele, eu vi que o estilo dele mudou bastante, assim. Mano, eu falei, caramba, Luiz, você tá... Muito você, cara. Eu não esperava nada de frente. Ele, pô, cara, que saudade, pô. Aí ele abraçou, tudo. Foi muito gostoso esse dia. A gente conheceu... Ele tá... Ele é professor de história, agora. Caramba. Ele virou o Tiago, cara. O professor de história do Tiago. Lembra do Tiago? Ele virou o Tiago, cara. Tô de jeitão, assim, pô. O Luiz, pô, o Luiz é uma pessoa, assim, que... Eu fico até um pouco triste, assim, de ter parado de falar com ele, sabe? De ter distanciado, assim. Ele era uma pessoa muito massa mesmo, assim. E foi, tipo, a gente se conhecia antes do desafio. Você conheceu... Conta aí pra gente. Numa escola que fechou lá em Cotia, que chamava Cooperativa. A Cooperativa... Eu acho que tem várias cooperativas, né? Em vários lugares, assim. Mas essa foi uma que começou a ficar muito cara, né? Porque o princípio da Cooperativa é que... É dividido igual o valor pra todo mundo, entendeu? Então, tipo, eles fazem lá uma somatória, lá. E aí, tipo... Então, quanto menos gente tem, mais caro vai ficar pro resto dos... É a receita pro fracasso, né? Vamos falar assim. Exatamente. Porque, pô, mano... Tipo... Eu posso falar, assim, que era uma escola genial, né? Porque, né? Não tinha esse negócio. Tudo bem que... Tipo... Ela é uma... Tipo, é igual pra todo mundo, né? Tipo, não é... Ela não tenta trazer a igualdade pras pessoas, né? Ela é igual pra todo mundo. Só que, ainda assim... Foi bem massa. Porque a gente aprendeu bastante coisa, assim, sobre... Respeitar mesmo as pessoas, né? Ali, tudo, né? As diferenças. E... Foi bem massa, sim. Eu, dessa época, não conheço. Não lembro de... Quer dizer, eu lembro. Eu tenho uma foto com todo mundo na minha casa lá. Só que eu não converso com mais ninguém ali. Tudo, né? A única pessoa que... Talvez estaria mais próxima, assim, de... Voltar a conversar seria o Luiz mesmo, né? Isso aí. Luiz, um abraço. Se tiver assistindo a gente, um abraço. Se tiver assistindo aí, por favor, né? Por favor, entre em contato com o Matheusinho, que ele tem vergonha de entrar em contato com você. É isso que ele quer dizer. Entre em contato com ele, você vai ficar com vergonha de entrar em contato com você. Ah, é que também, tipo, vai só conversar, né? Tipo, por mensagem, porque é mais difícil de se ver, assim, tudo, né? É, mas assim que começa, né? A gente vai por mensagem, por... Né? Daí um dia a gente marca. A gente se encontra, a gente vai ficar junto. Não é... É, vai ser difícil, né? Porque é muito difícil daí pra lá, mas... Isso aí. Não é nada possível, né? Quem quer, dá um jeito, né? Uma coisa que eu aprendi, Matheus, é isso aí. Quem quer, dá um jeito, cara. Tem, com certeza. Quem realmente quer fazer as coisas acontecerem, dá um jeito de acontecer, mano. Não importa a distância, cara. É... É isso mesmo. Ô, Matheus, o que você lembra também das vezes que você ia lá em casa? O que a gente jogava? Quais lembranças que você tem? Cara, eu lembro de a gente jogar FIFA, se eu não me engano. Não, não era FIFA. Não tinha FIFA na época, né? Você não tinha FIFA? Eu não tinha. Era o Bombapete, né? Bombapete, é. Bombapete. É, eu lembro que era alguma coisa de futebol, né? Que hoje em dia só tem FIFA, né? Quer dizer, o Bombapete ainda existe, sabia? Tem, é. É, eu vejo nas redes sociais. Mas eu lembro disso, eu lembro de a gente mexer no YouTube, assim, e ficar vendo vídeo o dia inteiro, de meme e tudo. E a gente fazia, né? Os trabalhos, lógico. Você lembra que eu tava com você? A gente tava junto. Nossa, mano. Se você lembrar disso, mano. Eu vou falar um negócio. Você lembra que eu tava com você fazendo trabalho de matemática quando o Clodovil morreu? Eu lembro. Caramba, não lembra? Caramba, mano. O Clodovil morreu. A gente fazendo trabalho e assistindo o programa da tarde, né? Eu acho que a gente se olhou, assim. O Clodovil morreu. O Clodovil morreu. O Michael Jackson. Não sei se no dia do Michael Jackson também a gente tava junto. Em casa. Caramba. Não lembro. Eu sei que foi do Clodovil. Eu lembro. Mano, o Clodovil morreu, cara. O Clodovil morreu. O Clodovil morreu, cara. Caramba. É, do Clodovil eu lembro. O Michael Jackson... Não sei se eu lembro. Eu acho que não. Eu tenho essa impressão. Eu não tenho certeza se sim, mas eu tenho essa impressão. E da gente... Pô, e ver meus bichos lá. O Theo. A Suzy. Sim. Os cachorrinhos. Nossa. E na casa da minha avó, lá no... Que ela morava na rua ali pra trás. Você lembra alguma coisa da minha avó, assim? Alguma coisa que a gente... Cara, eu lembro que a bengala dela tinha nome. Ah... Ou que você tinha dado nome pra ela. É, eu não lembro... É. Gilda. Acho que era isso, né? Verdade. Eu lembro. Eu não lembro. Eu não lembrava disso, cara. Verdade. A bengala dela tinha nome. Ela brincava. Chamava a bengala dela por nome. Verdade. Eu acho que... Mas é mais isso. Eu lembro, tipo, dela, assim, né? Tipo, das impressões dela. Mas eu não lembro muito da coisa, assim. Nossa, ela adorava você, meu Deus. Ela adorava, adorava, adorava. Adorava. Adorava você. É, tu também tava junto o tempo todo, né? A gente ia bastante lá também. Ia fazer a companhia pra ela, porque ela ficava... Minha mãe ia todo dia ver ela, tudo. Mas ela ficava, às vezes, bem sozinha. A gente ia fazer a companhia e ela gostava. Sim, sim. Nossa, ela adorava você lá. Mateuzinho. Mateus. Mateuzinho. Fim. Come. 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 Ela falou pra minha mãe. Se menino não vai comer, come alguma coisa. É, naquela época eu não comia, né? Também. Muito magrinho, né? Você lembra? Você não comia, você também era mais quietinho. Lembra que eu falava pra você? Mateuzinho, um dia você vai trabalhar numa empresa. Você tem que falar, cara. Você lembra que eu uso? Aí um dia você vai lá dar o discurso, né? Você lembra como era o seu discurso que você ia dar? Eu lembro. Você ia subir e ia falar. Aí todo mundo. Eu falava, o Mateuzinho vai subir no palanque lá da empresa pra falar o negócio e ele vai falar. Eu acertei ou errei nessa previsão, Mateus? Hoje, quando você vai falar, você fala. Não, boa. É isso aí, pô. Eu acertei ou errei na minha previsão. Ah, sim. Eu tenho bastante voz ativa ali na empresa que eu tô hoje em dia. Eu tô... Eu errei, eu errei. Que bom que eu errei, né? É porque como eu entrei quando ela era startup, né? Tipo, era literalmente só eu e o Pia. Então, né? Tipo, tudo ali dentro do sistema, eu sei o que conheço ali, né? Eu dei bastante, né? Então, eu acabo tendo bastante voz ativa, assim, né? Decisão e tudo. Você lembra uma outra coisa nojenta que eu lembrei agora? Que a gente falava do espirrar, né? Que espirrava assim, ó. Assim, aí ficava aquela teia de gozo, de catarro, que assim, que vinha aquela aranha que saia e pegava. Lembra, né? Ai, que nojo. Eu lembro. As zoeiras que a gente tinha era tão idiota que saía do nada. Eu olhava pro Matheus e falava um negócio. Mano, imagina se o maluco espirra assim, ó. E aí sai aquela teia de catarro. As coisas doidas, né? Nada a ver. O dia que a Penha foi na nossa sala, o Gabriel tava com o celular assim no bolso. E aí ela começou a falar, né? Um monte de coisa. Ah, não sei o que. Pra gente. Que todo mundo tinha ido mal naquela prova de química. Daquela professora insuportável. Ficou dois, nem um mês com a gente. Aquela professora insuportável, que odiava todo mundo. Ela, todo mundo foi mal na prova dela. Inclusive a Juliana, que era, lembra da Ju? Juliana ia bem em tudo. Ela foi mal. Juliana tirou nota baixa. Quando eu falei, mano, a Juliana tirou nota baixa? Ela falou, meu, não entendi. Eu estudei pra caramba. Falei, mano, a Juliana era inteligente pra caramba. A única que tirou nota boa, boa, foi a Sica que tirou seis. E a Sica nunca tirava seis. Foi a única nota na média. E a Sica também era outra que era... A Sica era CDF pra caramba. Ela tirava dez. Tirava dez. E ela sempre foi muito boa. E a Sica olhou pra mim, olhou pra Juliana e falou, meu, o que aconteceu? Tipo, eu tirei seis. Eu sempre... Ela era boa, e todo mundo se ferrou. Aquela professora era maldosa. Maldosa mesmo. Sim. Aí a Penha foi lá pra falar mal da gente. Que a gente tinha que... Pra... Pra... Pra quê que ia tomar nosso lado se podia atacar, né? Eita, tá lá falando. Aí o celular do Gabriel começou a tocar aquela música. Are you ready? Aí ele... Aí ele... Aí ele... Aí ele... Aí todo mundo... Aí ele... 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 Desculpa. 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 Aquele do... O meu... Que ele falava lá do celular. Que o celular dele tinha... Aí ele falou, nossa, mano. O pessoal tá chutando... Tá chutando o celular do moleque lá na... Na... Na quadra. Aí ele... Ah, é. Dica ele. O meu. Pô, Gabriel. Vai lá buscar teu celular, cara. Tá lembra disso? Os moleques... Os moleques tão chutando o celular do cara lá na quadra. Dica ele... O meu. O meu. Ele fica do nada. Se ele colava em você, ele chegava... Ô, mano. Quer comprar? Quer comprar um negócio? Tô vendendo aqui. Tô vendendo aqui. Um fone de ouvido. Quer comprar um fone de ouvido? Quer comprar um MP3? Quer comprar um MP3? Ou do nada... Se ele chegava da direita... Era pra ele pedir pra você comprar. Se ele chegava pela esquerda... Ele pegava e falava assim... Ô, mano. Quanto você quer nesse relógio aí? Eu pago tanto. Eu pago tanto. Eu lembro. Ou pra ele comprar... Ou pra ele vender... Ele falava assim... Mano. Eu te vendo... Eu te vendo isso aqui. Esse perfume aqui, ó. Eu te vendo... Por 120. A loja tá 150. Ele sempre comparava o preço dele com o preço da loja, claro. Com certeza. Ele era o empreendedor. O que era o maior roleiro que eu conhecia naquela época. Vendedor. Ele era vendedor. Você conheceu alguma coisa? Já chegou em você? Ô, Matheusinho. Quer comprar alguma coisa? Já chegou em você pra vender? Já. O que é isso, né? Ah, não lembro. Acho que era um relógio... Sei lá, umas coisas assim. Ô, mano. Quer comprar? Quer vender? Quer comprar? Quer vender? Acho que foi um relógio que ele tinha acabado de comprar. É, mano. E era um relógio que eu comprei. Então, quer comprar? Pô, da hora o relógio é. Quer comprar? Quer comprar o relógio? Quer comprar o relógio? Pô, da hora. Cara, acho que eu gostava tanto dessa época que eu ficava além lá na escola só pra ficar com o pessoal. A gente fazia o treino, cara. O treino do futebol. Que a gente ficava até depois pra fazer o treino? Era pela zoeira, mano. Era pela zoeira total, cara. Foi nessas épocas aí que eu comecei a jogar truco, que o japonês me ensinou. O japonês também. Você conhecia ele antes da gente entrar, mas você só foi conversar com ficar mais amigo dele depois, né? Porque os dois não falavam muito, né? Os dois eram mais... É, tipo, a gente se conheceu ali antes de vocês entrarem na escola mesmo, né? No desafio. Mas a gente só ficou mais amigo mesmo depois que a gente começou... Que eu comecei a ficar mais tempo lá na escola, né? Porque antes a gente ia embora, né? A gente ou ia pra sua casa, alguma coisa assim, mas aí depois a gente começou a ficar lá pra fazer as coisas. Tinha treino de judô lá também, eu acho que eu fazia. De judô, verdade. Tinha o judô. Você lembra também que a gente acompanhava? Eu acompanhava, não sei você, mas a gente conversava de Fórmula 1 também na época. Que era que o Rubinho Barrichello tava ganhando um monte. Ele foi pra aquela outra... Uma outra escuderia lá e a gente falava de Fórmula 1 também. Mano, era um negócio, mano. Que criança hoje, que jovem, que chega no outro e começa a falar de Fórmula 1 na escola, cara. Totalmente diferente, cara. Foi. Que loucura, mano. Tô lembrando agora de tudo. Deideira. Era bastante coisa, mano. Nossa Senhora. Você foi pra... Você tava na viagem pra aparelheiros dos índios? Da índia que morreu de tuberculose? Cara, acho que sim. Acho que eu fui. Tava chovendo pra caramba lá no... Foi. Que a gente roubou a mandioca dos índios. Pegamos um monte de mandioca lá. A índia ajudou a gente a roubar a mandioca. Ela deu um saco de mandioca pra gente. Eles entraram no ônibus, roubaram os negócios lá. Roubaram a mochila não sei de quem. Do Gustavo. Caralho. Eu lembro da viagem. Eu lembro da viagem. Eu não lembro disso. Chegamos lá. A Vera falando pra gente que os índios são uns coitados. Não sei o que. Vivem em condições ruins. Chegamos lá os índios tudo com um monte de coisa. Com carro. Com som alto. Com notebook. Fumando maconha. Você lembra? É a gente... Uma chuva, mano. Uma chuva. Alô, chuva? Eu lembro. Uma chuva. A gente não podia entrar na Oca. Porque a índia tinha morrido de tuberculose. Meu Deus. Acabaram de morrer. E aí... Você lembra disso? Que a gente teve que ir lá pra um... A gente desceu. Foi lá pra um lugar. Lá pra um ritual. Eu lembro. Eu lembro do ritual. Eu lembro. A Juliana, se não me engano, que é a evangélica. Ela... Nossa, isso aqui é tudo errado. Não sei o que. A Angela. A Angela. Gente, isso aqui não sei o que. A Angela. Meu Deus. Mas eu lembro. Eu lembro da viagem. Nossa, cara. O que você lembra... Agora, vou falar dos professores. O que você lembra deles? Vamos ver. Você lembra da professora Cláudia, de história? Cláudia? Eu lembro. Pouco, sim. Mas eu lembro. Eu lembro do José. Josézinho. José. Professor de matemática. José, sensível, né? Fatoração. Tivemos ali em baiano, né? Nossa, a Erika. Nossa, a Erika também. A Erika tirava cada uma da cartola, mano. Pra chamar... Pra inventar o nome. Com as pessoas. É o Henrique, né? Não, o Tijolinho baiano. Porque ele era meu laranja, né? Ô, Júlia. Tijolinho baiano. Tijolinho baiano. A Chima puxava cada uma, mano. Nossa, eu chorava de rir. Era foda. Era massa. Chorava de rir. Nossa, cara. Deixa eu ver. A Vera, né? O Álvaro. O Álvaro. Álvaro. Você lembra como é que ele me chamava? Não. O Palmeiras! Palmeirense. O Palmeirense! Eu não sei o que irá lá. O Palmeirense! Lembrei. Palmeirense, encontrei seu pai esses dias lá. Vou levar minha moto lá pra fazer o documento dela. Vou lá nos passar seu pai. Moçapai, a gente ficou, hein, Palmeirense. Sim, sim. Ele era o caps lock humano, né, mano? Ele gritava, né? Ele gritava. Vamos lá, seu pai! Tô levando lá pra ele lá. Ele era o caps lock humano. Lock humano, cara. Agora, pra mais professores, eu não sei se eu lembro muito mais, assim. Eu lembro, talvez, de feições, assim, dos professores, né? De tudo mais nome mesmo. A professora Fernanda, de inglês. Ah, Fernandinha, lembro. Pô, a gente... Eu tenho muita consideração pra ela até hoje. Muita gente boa pra caramba. Muita gente boa, né? O Tiago, né, do História, que ficou um pouco tempo com a gente, mas... Sei, sei. Ele, a gente... Pô, que legal, cara. Que legal. Nossa, Matheus, a cara da zoeira. E da mãozinha, cara? A mãozinha? Conta você, da mãozinha. O que você lembra dessa... Da mãozinha? Cara, eu não lembro muito. Eu lembro de um sonho que tinha da mãozinha surfando. Eu não sei por quê. Eu sei por quê. Desculpa, Luiz. Porque a gente falava que o Luiz, quando dava risada, que saía o... Mas primeiro tem que falar da mãozinha, né? O que era a mãozinha? A mãozinha era uma mão que apareceria, tipo, em algum momento, assim, Pra, tipo, matar alguém. Mas era a mãozinha do... 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 Família Adas, né? Do quê? Da família Adas. Era o mãozinha, né? Ah, é verdade. Mano, olha as coisas que a gente imaginava. Não tinha o que pensar. Mas eu não sei... Eu não sei da onde surgiu. Não sei. Eu lembro que tinha a fantasma, daí... Ah, eu acho que começou disso. A fantasma, verdade. A menina que a gente falou... Mas eu não lembro da fantasma, eu não lembro de onde que surgiu. Eu lembro só da mãozinha. Porque a menina era branca. Ela era branca pra caramba, a menina. Ela aparecia do nada. E ela aparecia do nada, você lembra? Que ela aparecia do nada, a menina? Na fila do... Na fila da cantina. Você virou, ela tava olhando pra você, assim, do nada. Era uma menina mais nova que a gente. Você é louco, mano. Eu lembro dessa menina aí. Que eu tava mó susto, mano. Coitado. Eu lembro. Eu sempre falo, eu lembro. Daí a gente falava que era a mãozinha dela, que ia aparecer, que ia começar a matar o povo da escola, né? Começar a pegar o povo, não sei o quê. Pode ser. Que aí ela ia... Aí o dia que a gente ia... Tipo, o dia que ela ia aparecer pra matar alguém, a mão dela, a gente um dia, tipo, viu que ela tava chegando. Mano, nem existia isso. Coitou na cabeça. Aí a gente pegou a mão e começou a puxar. Tipo, vamos puxar, puxar a mão. Aí a mão, tipo, vai, vai. Foi, tipo, eu, você. A imaginação, né? O Henrique puxando, a Eric. O Paulão, né? Quando o Paulão foi... Foi pra puxar assim. Aí a mão começou a aparecer quando foi ver quem que era. Aí ela escapou, né? E a gente nunca descobriu quem que era a mãozinha de fato. Mano, quem tá ouvindo isso não deve estar dizendo porra nenhuma. A nossa cabeça faz sentido, né? A nossa cabeça faz muito sentido, que a gente lembra. E aí tinha esse da mão surfando, porque era o Luiz. Era meio que o universo compartilhado da Marvel, tá ligado? As histórias que a gente tinha misturavam com as histórias que a gente tinha criado antes. Que era, o Luiz dava aquela risada, ó. Aí vinha com a saliva dele e formava aquele tsunami. Pô, Luiz, desculpa, mas... É, na época, né, a gente... E na época que a gente tá dando risada agora, né? A onda vindo assim, a mãozinha surfando. Que a onda levava todo mundo embora. E aí eu lembro de sonhar com isso, entendeu? Da mãozinha surfando. Você sonhou com... Você chegou a sonhar com isso, mano? Aham. E era um... Cara, se eu não me engano, era um dinossauro que soltava uma onda, assim, e aí ia a mãozinha surfando. Era o Luiz, cara. Era o Luiz, o dinossauro. E era a risada dele que saia a saliva. Enfim, a onda. Cara, era... Era bizarro. É só coisa que a gente entende, mano. Cara, só a coisa nossa. E o dia que você foi escrever lá, é... Era... Seu nome era? Matheus Silva, né? Matheus Oliveira Silva, não é? O meu é Silva Oliveira. Matheus Silva Oliveira, é isso mesmo. Matheus Silva Oliveira. Só... Então, tipo assim, mano. Você vai escrever seu nome? Você não vai errar. Matheus Silva Oliveira. Tá fácil. Na prova lá, você escreveu Matheus Silla. Aí você... Mano, errei meu nome, cara. Como você errei? Errei. Errei meu nome. Escrevi Matheus... Escrevi Matheus... Você lembra disso que você escreve? Errei, mano. Errei, mano. Errei, mano. Mas você errou o quê do seu nome? Silva. Escrevi Matheus Silla. Falei, mano. Como é que ele errou, mano? Isso que era no... Primeiro era do ensino médio já. É, já foi. Eu não lembro se era alguma coisa assim, tipo, a pessoa falou, ó, não pode errar, tem que fazer com atenção. Era um negócio assim, tem que fazer com atenção, que não tem outra prova, não sei o quê. Não pode errar. Não pode errar. Aí ele ficou com... Não pode errar, Matheus Silla. Porra, errei. Errei o nome, já começou a errar. E você não falava Oliveira, você só colocava Matheus Silva. Então, tipo assim... Você poderia errar Oliveira, ah, escreveu I. Já seria... Toda prova eu escrevia pro Matheus Silva e bem nessa. Já seria muito ruim você errar o Oliveira, né? Não, qualquer coisa que você errar do seu nome... Então, o Silva ainda... E eu com o Reutic, né? O Reutic do meu sobrenome... Pô, até vai eu errar um pouco o Reutic, né? H-O-E-L-D-T-K-E. Reutic. Pô, Silva, mano. Silva? É foda de porra. É errado, Silva. É errado, Silva. Essa aí foi complicada, mano. Matheusinho, conta pra gente... Acho que essa história que quem estiver assistindo, todo mundo tá esperando. Porque foi uma das... Foi um dos momentos mais engraçados da nossa vida, assim. Foi a viagem que eu não fui. A viagem pra Maresias. Caramba. Conta pra gente... Conta o que foi nessa viagem. E o que aconteceu nessa viagem de Maresias, Matheusinho? Tá todo mundo querendo saber. Tá, a viagem... A gente foi junto, né? Com o pessoal do... O nono? Foi o primeiro e o nono? Foi o primeiro e o oitavo? Eu não lembro. Não sei. Não sei porque eu não fui. Eu não lembro qual foi exatamente, tá ligado? Mas foi, tipo... A gente tava no primeiro do ensino médio e... A gente foi com... Acho que foi o oitavo ano do... É. Foi com o nono ano, né? Não, acho que foi o oitavo. Porque eu acho que o nono não foi. Foi o oitavo. É verdade. Se eu não me engano, foi isso. Foi. É isso mesmo. Primeiro ano com o oitavo. Isso mesmo. É. Aí, tipo... Eu não lembro por que a gente foi ir lá. A gente foi curtir mesmo e tudo. Mas a gente foi passar os dois... Foi pra ver o mangue. O manguezal. Foi. A gente ficou uma noite lá ou duas noites. Eu não lembro exatamente também. Era de biologia pra ver o manguezal e tudo mais. Sim. Foi tão importante o manguezal que você nem lembra por que vocês foram. É, mas naquela época eu tava cagando pras coisas também, né? Tipo, foda-se, né? Mas foi massa. Acho que o Henrique foi junto. Comigo. Se eu não me engano. Acho que foi eu e ele... Eu não lembro da nossa turma ali se foi mais alguém. Nakamura? Talvez o Nakamura. O Andrew. Eu acho que o Andrew não foi. Marcelo, o Gabriel. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu lembro do Henrique, porque foi... Que o Maes tava junto ali, né? E a gente tava junto e tudo. E... Ah, a gente tá falando de 14 anos, né? Foi há 14 anos essa viagem. 14 anos, um acontecimento ali. Um acontecimento que literalmente marcou a vida de Matheus Silva. Vamos lá. Agora eu assumo essa parte que eu vou lembrar. A cena que eu presenciei quando eu cheguei. Matheus chega na escola. Eles chegaram de viagem. Entrei no MSN. E aí, Matheus? Não sei o quê. Chegou? Chegou bem? Pô, tô em casa já. Legal. Tá, não sei o quê. Manhã a gente se vê na escola. Falou, mano. Até amanhã na escola. Pelo MSN. Não era WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Era MSN. Não existia, né? Não existia. Tá, tá. Beleza. Desligou o computador. Fui dormir. Tá, tá. Cheguei na escola do dia seguinte. Matheusinho chega assim. Não é um cachepol. Você tinha um negócio aqui assim. O que é isso, mano? Eu não lembro. Você tinha um lenço. Alguma coisa, mano. Você tinha. Ah, foi alguma coisa, mas eu lembro. Não, era o casaco. Era só o casaco. Você tava com o casaco aqui assim. E aí, o que que você tem? Você ficou doente alguma coisa? Ele, não, mano. É, não. É que eu tô no... Não sei o quê. Foi, Matheus. Não sei o quê. Aí uma hora, você abaixou assim. Eu vi. Uma marcona de um chupão aqui no pescoço. Aí eu... Que isso, mano? O que aconteceu? Aí você... É, não. É, não sei o quê. E eu comecei a perceber que tinha uma menina que ficava muito atrás do Matheus. Começava a falar que eu já conhecia. E ela começou a falar muito do Matheus. Falar muito. Aí, seu amigo, Matheus, que não sei o quê. Ah, Matheus, 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 Matheus. Falei, gente, o que que essa menina tá falando tanto do Matheus? Aí eu comecei e falei... Aí eu falei... E ela foi na viagem. Senhorita Tainá. Minha grande amiga Tainá. E eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, Matheusinho, você beijou a Tainá. Aí você... É, é, beijinho, beijinho. Aí eu falei, cara, você beijou a Tainá. Aí todo mundo começou a zoar o Matheus. Falaram, pô, Matheus, você quer ficar com uma menina mais nova? Você quer? Começou a zoar, zoar. Mas também ninguém deve ter pegado ninguém naquela viagem. Pelo menos você... Né? Ué? Ah, não sei. Não sei. Ué? Aí eu falei, meu Deus. E até então, Matheus, você nunca tinha falado pra mim de namorada? Você tinha... Ah, foi a primeira vez que eu beijei alguém. Então... Aí eu peguei e falei... Aí eu lembro que eu zoava você e falei... Meu, onde foi que eu errei, Matheus? A Tainá. A Tainá, coitado. Eu era criança. Isso aqui não era, na verdade. Mas tanto que... Nossa, mano. Quanta gente zoou. Que foi engraçado. Coitado. Aí você deve ter... Aí depois eu fiquei pensando... Pô, tá todo mundo falando tanto pro Matheus zoando ele que ele não vai querer mais ficar com ninguém. E, pô, toda vez que eu vou beijar alguém, alguém vai me zoar, pô. É, então. Inclusive, eu acho que... Eu fui muito na cabeça, tá vendo? Das pessoas que tu tá falando, assim, que... Acho que talvez por isso que não tenha dado tanto certo, né? É, talvez, é. Eu já tava pensando depois, sabe? E... Sei lá, né? Tipo... Foi foda, né? Como eu disse... Naquela época também, né? Foi... Eu lembro de várias coisas, assim. Pessoas que vieram me falar coisas... Coisas da Tainá, assim. Foi bem... Bem pai, assim. Ah, não. É com certeza. Na época, eu... Não tinha... Não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, né? Tudo, né? Então, era... Era bem foda, assim, né? É. Teve um pessoal que foi bem maldoso mesmo. Sim, sim. E sabe quem foi. Foi bem maldoso mesmo. É. Eu não vou, né? Não. Mas, é... Foi bem maldoso, foi chato. Mas, enfim. As pessoas também crescem, amadurecem. Sem certeza. E mudam, né? A mentalidade. Mas, pelo menos na época, assim, eu lembro que acho que cada um encarou de um jeito. Eu encarei mais numa zoeira, mas não numa maldade. Até porque eu não... Eu nunca consegui ser maldoso com você. Com outras pessoas eu já cheguei a ser maldoso, sim. Porque... Até pra me defender de algumas coisas. Mas, nunca conseguiria ser maldoso com você. Fazer alguma maldade. Eu também não tinha essa noção que as pessoas poderiam estar fazendo maldade com você também. Se eu tivesse percebido isso, eu talvez não zoaria tanto e entraria no meio da briga e falava, ó, chega e acabou. Mas, é... É aquela coisa. As coisas acontecem do jeito que tem que ser também, né? Não, isso é verdade. Isso é mesmo. Tem que fazer, né? Isso é mesmo. Naquela época, a gente era outra pessoa, né? Outra cabeça. Mas ficou... Ô, Matheusinho, mas ficou um tempo, ó, aquela marcora que ele chupou. Não ficou, mano? E sua mãe, quando viu, falou alguma coisa do seu pai? Você lembra o que aconteceu? Ah, não lembro mesmo. Porque eu acho que a gente chegou, a gente chegou tarde da noite da viagem, sabe? Eu tava muito cansado, assim. Eu só, sei lá. Mas depois, nos outros dias, ela não foi vendo que tinha uma marcora, né? Não, então. Não, o que eu quero dizer é que eu não lembro da reação deles e tudo. Ah, tá. E provavelmente eles viram na hora, sabe? Só que eu não lembro exatamente porque eu tava com sono, assim, sabe? Só queria deitar, dormir. Por causa da viagem também, foi uma viagem cansativa, né? Porque a gente acordava cedo, ia dormir mais tarde. Foi uma viagem legal, foi massa. E a sua mãe deve ter perguntado, o que foi isso, Matheus? Você falou, não, foi um... Aqueles borrachudos, né? Cai na escada. Nossa, cai na escada aí. Matheus, só aqui, né? Pum! Um agulho bom. Quebrou o pescoço, cara. Quebrou, é. Nossa, cara. Foi... A história em si, depois você me contando tudo, né? Naquela época, eu falei, mano, que engraçado, cara. Que engraçado. Aí teve uma vez no shopping que eu encontrei vocês. Eu tava você com a Tainassa. Tava, acho que, só ficando depois. E aí... É, não, a gente... Depois de um tempo... Ela... A gente namorou até, né? Tipo, depois que a gente saiu da escola, a gente namorou um tempo. Você conheceu a prima dela, a Thiele? Cheguei a conhecer. Eu não sei se eu conheci pessoalmente, mas eu conheci ela... Eu fui professor dela, depois do tempo. Que massa. De inglês? De inglês, é. E da Tainá também, na ONG. Eu dei aula na ONG, depois a Tainá fazia aula na ONG. E a Thiele saia lá do Carmecias, que ela morava lá também. A prima dela, né? E fazia o... Nossa, mó rolê, mano, pra chegar lá em Cotia. Saia lá. Você tá ligado onde é o Carmecias? Lá da... Lá perto da minha chácara lá. Lá depois, eu tava o Caia. Nossa, longe. Depois ali... Nossa, longe pra caramba. E... Por que eu tô falando isso? Ah, não. Porque daí teve uma vez que eu encontrei vocês e foi engraçado que vocês estavam... Ela tava comendo... Vocês estavam comendo um lanche, assim, alguma coisa. Aí eu... Só que eu não vi vocês. Eu não falei, eu só vi vocês. Eu tava com a minha mãe e tudo. Aí depois eu falei, ó, mãe, o Matheus com a namoradinha dele, a Tainá. Aí a minha mãe, ah, legal, não sei o que. A gente nem falou. Aí no dia seguinte, na aula, eu falei pra você. Aí você falou, ah, é, eu tava lá com ela, não sei o que. Aí eu falei pra Tainá. Eu falei, ah, Tainá, vi você. Ela é, nossa. O Matheus e a gente deu um beijo. Mó que gosta de batata frita. Mó salgada. Eu falei, nossa, me poupa nos detalhes, Tainá. Pelo amor de Deus. Nossa, meu. O pior é que... Eu lembro dessa batata, mano. Ela tava muito salgada. A batata tava muito salgada, velho. Eu não sei. Eu acho que... É aquelas batatas, sabe, que o pessoal vai só fazendo mais, colocando lixo, jogando sal por cima ali. Tava muita batata, muito salgada, muito salgada. Nossa, não, é ruim. Essa batata eu lembro, mano. Ela foi dar um beijo, mó, costa de batata, meu. É que agora que você explicou, eu não entendi. Eu tinha entendido que vocês tinham beijado com a batata na boca. Ah, não. Ah, tá. Não, a batata tava muito salgada. Muito salgada. Muito salgada. Ai, cara, que engraçado. Que engraçado. Lembrar disso tudo, mano. Muito, muita zoeira, cara. É, bom, eu acho. Acho não, tem muito mais coisa. Tá, com certeza. Pra gente lembrar, mas assim, agora, pra mim, assim, acho que deu uma parada, assim, de lembrar de tanta coisa. Mas, nossa, cara. As crônicas. Lembra de fazer as crônicas? As crônicas? As crônicas, que era quando alguma coisa acontecia na sala, de engraçado, eu anotava. Eu escrevia. E aí, eu vi as crônicas da oitava B. Eu perdi esse documento, infelizmente. Ah, eu lembrei. Eu vi as crônicas da oitava B. Eu vi as crônicas naquela época, mas não tinha. É, até existia, né? Mas a gente não tinha essa mentalidade também, né? De colocar as crônicas, salvar as crônicas. Poderia ter sido um pendrive, né? Sim. Nossa, cara. Quanta zoeira, cara. Nossa. E da educação física, mano? O que você mais gostava de jogar na educação física com a gente? Ah, cara. Eu jogava bola mesmo, né? Acho que eu era o melhorzinho. Eu era um dos melhores, né? Que tinha bastante gente, até que era bom ali, né? O Marcelo era bom. Penasso no gol lá, mano. O Marcelo, ele não era bom. Ele era muito bom. Ele era um nível bem mais acima da gente, né? O Marcelo. O Gabriel, ele jogava bem, mas, tipo, ele era mais mediano, assim, igual eu. O Ricardo, o Ricardo jogava bem. O Ricardo, no gol também. Ricardo no gol, é. No gol, mas ele na linha também, ele jogava bem. Ele ganhou, ele ganhou... Quando a gente teve? Cara, eu tenho... Peraí, eu vou pegar o negócio aqui. Não, não acredito, mano. Rapidinho. Meu Deus. Se for o que eu tô pensando, o que é... Se for o que eu tô pensando, acabou, cara. Eu... Meu Deus, mano. Quanta história. Pronto. E aí? Aqui, ó. Não sei se... Acho que foi na... Na terceiro... No terceiro ano, nossa. Não, foi no primeiro ano, né? Que eu só fiz o primeiro ano lá. A gente teve a Copa do Desafio. Ainda tem, ó... Nossa. É. Peraí. Peraí. Não sei se vai dar pra ver. Peraí, deixa eu tirar, ó. É, tira aí. Vamos ver o fundo do Matheus, hein? É. Vai mostrar o fundinho. Deixa eu colocar o... Vai mostrar o fundinho pra gente, Matheus? Vou tirar o fundo, na verdade. Ah, tá. Ok. Deixa eu tirar aqui. Aí tem a Copa aqui ainda. Terceiro colocado que a gente ficou. Copa, Desafio das Nações. Que a gente foi os Estados Unidos. Que legal, mano. E ficou com você, porque era um só, né? É. A gente ficou em terceiro lugar, né? Porque o que aconteceu foi que a gente precisava comprar camiseta, né? Não sei se você tem a camiseta ainda. Tem. Ah, deve estar com os meus pais, mano. Tenho. É, a gente mandou fazer. A gente foi junto mandar fazer lá na Lions. Mas eu não fiz. Eu não fiz a camiseta. Você não fez a camiseta? Não. Não, porque... Fica lá, mano. Eu não vou pagar 70 pila numa Google. Era 70 reais? Era 70 reais. Só pra, tipo, pra ter, tá ligado? E aí, tipo, precisava da camiseta pra jogar, né? E aí eu pegava a camiseta do Gabriel, às vezes, pra jogar. De outras pessoas, pra poder jogar, né? Foi, foi, foi... Nossa, foi, 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 foi uma... E foi na época da Copa do Mundo, né? Então, foi uma... Você lembra que logo eu conversei com ela esses dias? Lembra da Júlia? Uma menina que entrou na nossa turma? Ela era mais gordinha, cabelo mais preso. Que ela jogava futebol. E ela jogava futebol pra caramba, mano. Lembra que ela jogou no mesmo time que a gente? Com os meninos? E ela jogava muito, mano. E ela, assim, você via ela, era de longe, ela era mais gordinha, de cabelo, assim. Você não me lembra que ela jogava bola? Mano, e ela jogava bem pra caramba. Eu falei com a Júlia não tem um mês, cara. Eu encontrei ela no Instagram e comecei a conversar com ela. Falei, Júlia, você? Falei comigo lá. É, sou eu, João. Que saudade. A gente lembrou. Galera, a gente boa, gente fina pra caramba do Palmeiras. Era palmeirense também, a gente falava do Palmeiras. Mano. E a lembrança... Só que aí, mesmo assim, a gente tomou o gol. Lembra do Maicon? Ô, Maicon! Ele era um goleiro que ele ficou... Ele ficou, né, no gol, ele abriu a mão, assim. Eu tinha um pouco de ódio do Maicon, porque teve uma vez que eu tive que fazer recuperação de teatro, da aula de teatro, por causa dele. Por quê? Porque ele não fazia nada. E aí, o professor, não sei porquê, que ele achou que era eu que não fazia nada. Ah, o João, né, pra variar. O João, exato. Me deixou. E aí, ele me deu recuperação por nada, assim, de graça, tá ligado? Meu Deus do céu. E você participava dos teatrinhos que tinha? Eu participava, eu participava de todos. Eu também. A gente fazia, a gente ia lá na frente, fazia coisa, ensinava coisa, junto com você, inclusive. Ele me deixou de recuperação também, Matheus. Ai, é lá, velho. Eu lembro disso. Ele me deixou também. É ódio demais mesmo, na verdade. É, foi ódio demais. Ô, João, se você estiver ouvindo isso aí, deixa aí, escreve aí. Então, quero ver. Por que você deixou a gente de recuperação? Eu, pra você ter uma ideia, Matheus, eu vou começar aula de teatro semana que vem. Eu vou fazer teatro aqui em Marília. O ano todo. Espero que seja legal, mas eu gosto, sempre gostei de teatro. É só aula mesmo ou com o intuito de fazer um... Não, é pra sair um pouco da rotina, né, mano? Eu faço aula todos os dias. Nessa aqui, dentro de casa, sentado nessa cadeira. Mano, a minha vida é aqui nessa cadeira, cara. Pareço o professor Xavier, tá ligado? Ficou assim, mano. Entendeu? Vai pro lado, pô. Mas eu tô bem, tá, gente? Eu levanto, ó. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Consigo ainda. É. Não foi o Paulão que me deixou assim, não. Então, eu gosto tanto de teatro. Quando eu fui pros Estados Unidos, eu estudei teatro lá. Eu fiz aula de teatro na escola, todos os dias. Então, assim, ele não pode falar que foi porque eu me recusei a fazer as coisas. Porque não foi. Agora, você contando isso, eu também percebo que foi um complô, então. Porque fazer pra você, deixar você sendo que era o outro. Michael, o que tem a ver o Michael com você? Vocês têm esse parecinho? Pois é, não parecia. Só o nome que era parecido. É, Mai e Matheus. Mai e Matheus. Mano, sendo que ele já te conhecia de muito antes, né? Pois é, o Michael tinha entrado naquele ano. O Michael tinha entrado naquele ano, né? Exato. Como será que tá o Michael, hein, cara? Não sei, velho. Lembra uma vez que eu acho que a gente tirou, eu e ele, é... A queda de braço? Que as cadeiras começaram a... É verdade, mano. É verdade. A gente era tão leve que a gente conseguiu se rodar, quase. Foi a queda de braço dos dois, as cadeiras que levantaram. As cadeiras começaram a girar, quase tudo. E o... Você tinha um negócio que eu adorava, que era o PSP, mano. PSP. Eu tenho ele ainda. Inclusive, eu arrumei ele esses dias. Sério? Eu abri ele, arrumei. Caramba, que legal. Você joga ele ainda? Cara, não muito, não. É mais pro colecionador mesmo, assim. Cara, o PSP, mano. Que legal, cara. Mas foi uma pena, porque eu mandei pra arrumar ele num lugar em Cotia, aí, lá no Formigão. Não sei se eu cheguei com isso. E, mano... Nossa, sei lá, mano. Eu não curti muito do jeito que os caras arrumaram. Nossa. É, eles abriram hoje... Depois que eu abri ele, eu vi que, tipo, vários lacs quebrados, assim, sabe? Tipo, dá meio estufado algumas coisas, o jeito que os caras deixou. E, na época que eu tinha levado lá, eles tinham colocado o vírus no... Tô louco, mano. Foi, mano. Eles destruíram o PSP, mano. Destruíram, velho. Aí, eu fui lá, eu desbloqueei, eu tinha pedido pra eles desbloquear, eles não conseguiram. Eu fui, desbloqueei, eu mesmo. Aí, depois, um dia eu voltei lá, eu tive que ensinar eles a desbloquear, porque eles não sabiam. Eu avisei pra eles que tava com o vírus no PC deles, porque também eles não tinham se tocado, tá ligado? Tá ligado? Foi? Nossa. Não existe mais, né? É, no entanto que não existe mais. Mas eu lembro do... Eu lembro que eu já ia lá, comprava, tudo que eu comprava, não rodava. Todos os CDs do PlayStation 2 que eu comprava lá, pra jogar, não rodava. Tudo, tudo. Aí, eu foi aparente, aí eu comprava no Pato Roco. Pato Roco. Pato Roco. E na galeria Zanola. E na galeria Zanola. A galeria Zanola, lá no centro, eu comprava lá, com a Val. Abraço, Val. Que legal. Mas, nossa, sem condições naquele formidão lá. Nossa, você descobriu uma memória muito... A gente jogava GTA também, né? No GTA Multiplayer também. Subir na asa do avião e seguir. Sim. Era massa. Foi bem massa. Acho que foi pelo menos o começo da felicidade ali. Ah, mas é, cara. É assim. Ainda bem, né? Porque a gente teve esses momentos tão engraçados juntos, cara. Sim. Porque a adolescência é um momento muito... Eu vejo hoje, né? Sempre foi. Teve muita gente que passou sempre por muito problema e tudo. Mas ali era o momento que a gente tinha pra escapar, às vezes, de casa, das coisas, de família. Ou, enfim. E ali a gente tá junto. E se divertir, dar risada, zoar. Sim. Com todos os problemas que talvez tivesse depois, mas... No final, tudo valeu a pena. Eu acho que tudo foi bom. Sim, nossa. Amadureceu. Também, mano. Você imagina. A gente viveu... Foram três anos que a gente estudou junto. Eu e você. Se a gente parar pra pensar que a gente estudou aí... Sei lá. 52 semanas por ano. Não porque tinha os finais de semana. Sim. Mas, enfim... É... Não vou conseguir fazer a conta matemática que eu não sei. Cara, eu acho que são 200 dias, na verdade, que eles contam como... É, aulas. Então, 600 dias. Vamos contar aí. 600 dias juntos, cara. Sim. E não ter nada. Não ter nenhuma briga. Não ter nenhum desentendimento. É impossível, cara. Sim, sim, sim. Sempre tem, né? Tem que ter. É o que traz gosto pra vida também, né? As intrigas, tudo, né? Cara, que engraçado, mano. Que legal. Eu tinha lembrado de alguma coisa. Vai lembrar. Tenta lembrar de alguma coisa aí. Que eu tava tentando... Eu lembrei de uma coisa aqui pra te falar agora. Que não tá no meu script aqui. Mas eu queria te falar, mas eu já esqueci. Tenta lembrar de alguma coisa aí que eu vou falar. Aqui, agora. Ah, não, mano. Não vou conseguir lembrar agora. Nossa, a gente fala de tanta coisa. Tantas lembranças, né? Tanta coisa, cara. Cara, que engraçado. Mas... Mas é isso, Matheus. Ah, lembrei. O quadro. O quadro. O quadro daquela moça. Que era aquela moça que tinha um negócio aqui assim. Ela... Que era dentro da nona B, o quadro. Inclusive, as pessoas jogavam... Estava virutado. Lembra? Com a careta que era? Era aquele quadro que era... Tava mó medo daquele quadro. Que era uma mulher assim, virada com... Uma coisa no cabelo. Você não lembra? Cara, eu não tô muito lembrado do quadro. A gente falava do... Que era um quadro amaldiçoado da sala. Se eu tivesse aqui, eu com certeza lembraria bem. Eu acho que eu tenho... Não sei se tá gravando aqui. Que eu tô mostrando. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu drive. Que eu acho que eu... Se eu não me engano, eu tenho isso aqui. Se eu não me engano... É. Se eu não me engano. É... Aqui. 2009. Não sei se... Ah, peraí. Deixa eu mostrar pra você. Que aí você também consegue ver melhor. Peraí, que eu tô te mostrando a... Aqui. Caramba. Ah, gente, campeão aqui, Matheus. Aí, ó. Acho que é esse troféu aí que eu tenho, né? Esse é de 2009. Não, esse é quando a gente ganhou. Ah, gotcha. Eu nem lembro quem ficou esse aí. O que a gente ganhou. O Ricardo, talvez? O Ricardo tinha o dele. Que ele ganhou de goleiro. De goleiro, verdade. Não sei se foi melhor goleiro ou se foi até de artilheiro, velho. Foi uma parada, tipo... Foi de goleiro, eu acho. Foi de goleiro. Olha isso, cara. Nossa. Qual que era o seu aqui? Você lembra? Nossa, essa aqui eu pedi muito. O meu era esse aqui, ó. Esse aqui do som. Cara, eu não sei. Quem será do olho puxado que fez esse aqui? Lady Gaga. Acho que, mano. Cara, eu não lembro, velho. Talvez aquele pirâmide. Eu acho que não, velho. Não. Acho que não foi, não. Cara, eu não me lembro. Nossa. Olha você, Iacica. A foto tem tanta pouca qualidade que eu nem consigo dar zoom. No celular da Shima. Olha isso. Erika, ela conseguiu editar não sei como naquele celular dela. Colocar você. Olha isso, que criança, cara. Vocês lá em casa assistindo filme. Meu Deus, velho. A gente jogando vôlei. Nossa. Quando eu jogava vôlei, mano. Essa qualidade também. Nossa, demais. Super. High quality. Eu gosto aqui. Super. Essa aqui, deixa eu ver se você tá nessa. Acho que não. Nem eu. Ah, não. Eu tô aqui também. Araceli. Lembra da Araceli? Ah, o Wilson. Wilson. Wilson, uma vez eu perguntei pra ele. Eu falei, Wilson, você gosta de verdura? Aí ele olhou pra mim e falou assim, só a minha. Cara, nunca vou esquecer. Eu tentei zoar ele e acabei sendo zoado. A Helena. Caraca. Olha o dia do Parelheiros, olha. Caralho, mano. Nossa, eu lembro, lembro. Foi no... Coisa, não foi? Não, não, não. Coisa de comprar lá, as paradas. Essa foto aí, se não me lembro. Nem lembro. Não, esse aqui, não lembro. A gente foi. Eu sei que foi lá do Parelheiros. Mano, a gente foi em pouco lugar lá, não foi? A gente foi em... Ah, é. Eles tentaram vender umas coisas lá pra gente. Um roubo. Foi. Nossa, mano. Os índios safados daquele lugar. Eu nunca vou esquecer. Então, eles venderam ainda umas paradas, mano. Acho que o Gabriel comprou umas paradas lá. Ah, ele com certeza. Você lembra dessa barata? A barata. A barata. Eu ficava... O Ricardo, no podcast que ele fez, ele contou. Depois dá uma olhada lá, nessa história. Ele tava enchendo o saco e tinha uma barata. A porta nossa tava aberta e era direto pro banheiro, lembra? E tinha uma barata ali naquela... E eu falei, professor, tem barata. Professor, tem barata. E, tipo, tá bom, João. E eu enchei no saco. A barata tá ali. Eu com medo da barata entrar. O Ricardo... Meu, foda-se a barata. Aí o Ricardo levantou. Com licença, professor. O professor não lembro. Aí ele foi lá e... Ah, matou a barata. Chega! Matei a barata, porra. E eu enriquei o braço. Acabou! Não tem a barata! Era chato pra caramba também, mano. Aí eu fui e tirei a foto da barata. Lembro. Quer dizer, eu lembro mais ou menos. Eu lembro de tudo. Nossa, cara. Mas eu não tenho a foto do quadro aqui. Tem esse quadro aqui, mas não era esse aqui atrás do Gustavo. Mas não era esse quadro. Nossa, tinha uns quadros bizarros, né, mano? Era uma coisa estranha também, mano. Meu Deus. Mas é, cara. Cara, que legal. Quanta lembrança... Engraçada, cara. Esse dia que foi todo mundo de índio também, você tava nesse dia? Cara, eu acho que sim. Eu cheguei tarde. Foi um evento, não foi? Não sei não. É, de sábado. Tinha tudo pintado, mano. Eu com a blusa do Windows 98, mano. Mó frio que tava. E esse cara aqui? O que você lembra? Quem é que é esse cara aí? Eu não sei, não conheço. Conhece ou não quer lembrar ele? Matheus, safado. Mas que bom, cara. Que bom. E aí, deixa então um recado pro pessoal do desafio, então. O pessoal que estiver assistindo a gente, que vai ter bastante gente assistindo, eu acho, do desafio. Deixa o seu recado aí pro pessoal. Putz. É que é assim do nada, assim. Eu devia ter avisado que eu ia ter que falar alguma coisa. Eu ia pensando. Se você tiver algo a falar, né? Pra mim, pessoal. Ah, só que eu acho que foi o... das melhores épocas da minha vida, assim, mesmo. O desafio. Depois que a gente cresce, né? Que a gente tem que lidar com a vida, tudo assim. A gente percebe que realmente dá saudade, né? Ter que lidar só com escola e mais nada, assim, né? Zoar e brincar e tudo. Acho que... Mas é um agradecimento mesmo, né? Pessoal e todo mundo, assim, pela época. Pelo tempo nessa época que a gente passou junto. Muito obrigado mesmo. Está bom junto. Ah, isso aí. Ó, fraca. Por mais que a gente não converse mais, né? A gente não tenha mais contato, assim. Mas assim, eu sempre lembro de todo mundo. E pra vocês verem, gente, que quem quer dar um jeito. Eu não falava com o Matheus? O Matheusinho fazia o quê? Cara, acho que talvez a última vez que você mandou mensagem tem uns 4, 5 anos pra mais, assim. E ainda assim, antes disso, já tinha mais tempo ainda. Já tinha mais tempo ainda. Exato. E eu vi o Matheusinho, a última vez foi em 2017. 2017. É, foi. Por aí que foi aquela vez lá que a gente foi ver a Ângela cantar no bar. Que eu te encontrei por acaso, na verdade, né? Eu te encontrei por acaso, a gente te convidou. Ou você foi e ela te convidou, né? Acho que ela te convidou. Acho que ela te convidou. Acho que ela tinha falado. Você foi, aí a gente acabou se encontrando lá. Exato. Aí depois você falou, ô, me deixou num bar ali, viu? Deixa num bar ali. Vou tomar um negocinho. E você vê, mano, olha que legal. Passou, saiu uma hora e meia, né? A gente conversando aqui já. Foi. E parece que eu tava na escola, mano. Conversando com você. Agora que eu tô lembrando que hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, que eu vou sair, que eu tenho que lavar a louça, tenho que fazer as coisas aqui da minha casa. Agora que eu tô lembrando, tô voltando à realidade, tá ligado? Sim, tem um monte de coisa também pra fazer aqui ainda. Cara, eu vou deixar meu descontentamento aqui. Deixa. Ontem a gente tinha uma diarista, né? Que ela veio lá aqui. E aí eu não sei, eu acho que talvez se ela não tenha ficado muito feliz com... Que a Liz pediu pra limpar um pouco melhor, né? Algumas coisas e tudo. Porque tava ficando sujeira ainda, né? E tudo. E aí, antes de ontem, ela viria ontem, né? Só que antes de ontem ela veio e mandou mensagem falando que não ia vir mais. Então, tipo... A gente... Deixou vocês na mão, né? É, tipo, eu tava esperando pra casa limpa ali, né? E tudo. E agora a gente vai ter que fazer tudo sozinho e tudo. É. Casa é uma coisa assim, né? Eu agora, eu acertei, assim, na... Acertei em quem colocar aqui pra limpar tudo. Mas... Tem uma coisa que eu falo assim, às vezes é ruim com ela, pior sem ela. Sim, exato. Porque agora a gente vai ter que fazer tudo, né? É que também depende. Se ela não limpou direito também as coisas e ficou... E você pagou caro por isso, Isso aí também é... É ruim pra caramba, né? É, tipo, não é tão caro assim, né? Mas é o preço da cidade, sim, né? Tipo, é menos em torno ali. Pra meio-dia, né? Só pra... Só que, tipo, ela falou que podia ficar até, tipo, 4 e meia, 3 horas ela tava indo embora, sabe? Tinha coisa ainda meio mal lavada, né? Uma enxaguada, por exemplo, no banheiro ficava... Cheio de... Espuma, né? Ficava criando fungo ali na coisa, né? Que ela não esfregava, não fazia as coisas que a gente gosta, né? Que a gente... Pagar pra deixar fungo nas coisas, né? É ruim. Então, né? E... Mas, tipo, o resto da casa, beleza, né? Passar um pano, passar uma vassoura... Mas, né? Não são coisas que demandam tanto tempo, assim, da gente, né? A gente vai... A gente vai... Vamos ajeitar aí. Foi a primeira pessoa que a gente pegou aqui em casa, né? Ainda. Então, a gente vai deixar outra pessoa, exato. Conversa com os vizinhos. Ela mandou outras pessoas também. A gente já conversou... A gente conversou com a zeladora aqui do prédio. Ela já indicou uma outra pessoa também. Dá pra conversar com os vizinhos. É, um prédio? Inclusive, essa pessoa que ela indicou... É, um prédio. Inclusive, essa pessoa que ela indicou, ela já faz, tipo... Em outros apartamentos aqui, sabe? Então, ela já tá acostumada a vir pra cá e fazer... Então, provavelmente, a gente vai seguir com... Mas, a gente vai achar outra pessoa, né? Com certeza. É isso aí, cara. Que bom. Que bom te ver feliz. Que bom te ver bem. Conte comigo aí. Vamos continuar a manter o contato. Sim, com certeza. Vou postar aqui no nosso... No meu canal aqui no Fala Falador. Eu ia falar, mas eu acho que talvez... Não vai dar certo, né? Mas a gente marcar de se encontrar algum dia. Não, mas vamos, cara. Vamos sim. Vai ser difícil, né? É, mas a gente... É aquilo lá. Vamos dar um jeito, cara. A gente quer, a gente dá um jeito. A gente combina de, sei lá, ir pra alguma viagem junto, né? Alguma coisa assim. Pô, lógico, cara. Você sempre vai morar no meu coração, cara. Você sempre vai estar aqui. Né? Eu... A vida é muito diferente hoje. Eu tenho minha casa aqui, minha noiva, minha profissão. Certo. Eu não vejo mais quase ninguém. Faz tempo que eu não vejo o Gustavo. Muito tempo mesmo. É... O Ricardo faz anos também que eu não vejo, né? Sim. Mas, assim, vamos, cara. Vamos, vamos se falar. Vamos continuar. Você me tem no Instagram. Você tem meu contato. Você tem meu WhatsApp. Quando você quiser, mano. Quando você quiser, cara. Manda uma mensagem. Quando você quiser, cara. Você também, cara. Se precisar aí, quiser. Vamos aí. Minha mãe tá assistindo a gente, com certeza. Ela vai assistir a gente. Ela vai falar com você que ela sempre gostou de você. Ela sempre falou, pô, o Matheus é... Vivia lá em casa. O Matheus é... Sempre foi muito seu amigo, né? Tenho certeza que quando eu mostrar, ela vai ficar feliz. A Vitória também. Gostou de você bastante. Então, é... Meu pai, pô, meu pai. Meu pai é engraçado. Um grande apreço por eles. Sabe o que eu lembrei também? Que eu perguntei uma vez. Matheus, o que seu pai fazia? O que seu pai faz da vida? Ele é torneiro mecânico. Eu entendi. Eu fiquei um tempo, é um torneiro mecânico. É torneiro mecânico. E eu fiquei, torneiro mecânico? O que é que é torneiro mecânico? Ele monta em touro e fica... Aí eu fiquei, no final de semana, pensando. Eu achei que... Matheus, mas seu pai, ele viaja a fazer as coisas? Como assim, viaja? Não, torneiro mecânico. Ah, tá. Não mais trabalha com isso ainda? Trabalho, trabalho. Ele tem a empresa dele ainda. Agora tá com o meu primo, né? Antes ele tinha um sócio lá, só que aí deu uns problemas lá. E aí agora tá com o meu primo. Mas... Aí ele não monta no torno, não faz nada com o torno. Não, ainda não. Não precisou ainda, né? Ainda não precisou. É isso aí, Matheusinho. Então, vou deixar meu abraço aqui pra vocês. Estamos encerrando agora mais um episódio aqui. O maior e quarenta, hein? Esse rendeu, hein? Esse rendeu pra caramba. Matheusinho, obrigado. Eu ainda não assisti, mas eu vou assistir também. O quê? Os outros podcasts aí. Com certeza. Põe no YouTube, deixa tocando e vai fazendo. Você vai lembrar de umas histórias cabeludas, cara. Foi massa. Eu agradeço aí de novo o convite. Foi muito massa aí. Lembrar de tudo. Eu que agradeço, cara. Quanta risada. Saudade da sua risada única. Risada, falada, risada, falada, risada, falada. E pra não terminar, pra não perder o costume. Falou, galera. Até o próximo Fala Falador. Valeu.